Nível do rio Jaru continua subindo e já preocupa moradores das áreas ribeirinhas. Vamos ver. O nível do rio Jaru subiu e já está bem elevado e continua subindo. A água do rio já está passando por cima do asfalto da rua Beira Rio neste momento. As chuvas dos últimos dias fizeram com que o rio enchesse e começasse a transbordar para fora de sua caixa. E hoje, sexta-feira, ele está passando por cima da rua. Situação que já tem deixado os ribeirinhos preocupados e apreensivos quanto à possível necessidade de evacuar de suas residências. É o rio Jaru também. É outro que está subindo. A gente lamenta profundamente. Isso causa enormes prejuízos às pessoas que moram especialmente ali na beira do rio. É muito complicado. A pessoa ribeirinha sofre bastante.